Eu quero apresentar para vocês essa pessoa aqui, incrível, o nome dessa mulher é Maria da Conceição e ela é de uma ceió. A Maria da Conceição, ela tem uma... ela nasceu com um exortismo, que é a condição que coloca pessoas para terem mais pelos pretos e grossos em diferentes lugares. Então a Maria, a dona Maria, essa que vocês estão vendo, ela é chamada de Barbudinha. Ela é uma mulher casada, que desde a sua adolescência, a mãe foi lá, passou uma gilete, tirou a barba dela, porque ela era muito jovem. E aí ela casou, teve filhos e a vida foi andando para a dona Maria. Deu tudo certo. O problema foi que um dia, Dai, aos 43 anos de idade, a dona Maria da Conceição, que vocês estão vendo na tela, ela que é mulher, mãe, casada, uma mulher, uma mulher mediana, do seu cotidiano, essa que você encontra em qualquer lugar aí do Brasil. Um dia a dona Maria cansou de fazer a barba e ela disse, meu Deus, eu passei a vida pintando o cabelo e fazendo a barba para poder estar no padrão. A princípio, o marido dela disse, pelo amor de Deus, Maria, eu vou separar de você. Depois ela disse, ela esquece de separar, separa. Mas você casou comigo e essa sou eu. O marido pediu desculpa e eles têm uma vida muito feliz. A dona Maria não é sapatão, ela não é lésbica, ela não é uma mulher de LGBTQ, ela não é trans, ela não é nada disso. Ela tem uma condição chamada exortismo e nascem pelos no rosto, no peito, em diferentes lugares. A dona Maria, ela só deixou e ela disse que ela resiste à padronização do corpo. Essa mulher, ela mostra pra gente o que é ser uma mulher como qualquer outra no Brasil. Agora, quantos níveis de cera, de salão de beleza, de dinheiro, de creme e de tudo mais que você vai precisar pra poder aceitar diferentes mulheres dentro do seu quadradinho? Essa é uma pergunta boa. Eu vou te mostrar uma outra imagem, Dai, que eu fiz hoje pra minha fala aqui do Desfazendo. Os homens são maiores, historicamente, que as mulheres. Então eu peguei essa imagem, que mostra um jogador de rugby, aqui, e uma e a sua entrevistadora. Essa aqui é a imagem que foi ao jornal, Dai. É assim que a televisão mostrou essa entrevista. O que ninguém viu foi a parte de baixo da entrevista, que é essa aqui, ó. É essa mulher de pé com esse moço em cima da latinha, porque existe um padrão que ele precisa alcançar. Enquanto a gente estiver falando bobagem sobre homens serem isso, mulheres serem aquilo, nós ainda seremos uma sociedade condenada a enclausurar mulheres e libertar homens medíocres como esse que se coloca à frente da prefeitura de Belo Horizonte, ignorando que na cidade dele existe uma leva de pessoas LGBTI em grande número que precisam deste sujeito, enquanto deputado federal, não falando contra, não falando absurdos, mas protegendo e dando caminhos a todos os cidadãos daquela cidade. Legenda Adriana Zanotto